Malícia no beat, papo do reino Gera pipiu, tu tá ligado? Não sei pra que, Malícia tá falando a porra do meu nome Toda vez me se perdoe, me precisa não, caralho Mau elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lola, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi tufi bofi boaa Não perfebe, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ela vem pra minha teta e quer um certo Isso corte a tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou águia, leão e time Não perfebe, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Malícia no beat Enquanto você copia, eu como a sua tia Pacet, 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 pacetada Na minha chota, baby, é só macetada Mal, 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 elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lala, na régua e cheiroso Se envolve sem medo Se envolve sem medo Se joga no copo Vai ser macetada Ela ama o barulho É tufi tufi pofi 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 Não perfebe, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ela vem pra minha teta e quer um ser que suporte A tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Só tufi tufi pofi 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 Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e chile Não perfebe, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Malícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Macet, 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 macetada Na minha chota, baby, é só macetada Malícia no beat, papo torrendo Gera pipiu, tu tá ligado Não sei pra que, malícia, tá falando a porra do meu